Música Inscrição da categoria absoluto faixa puneta Absoluto faixa puneta, comparecer à mesa Absoluto marrom adulto, inscrição agora Absoluto marrom adulto Dois minutinhos para escrever Absoluto marrom adulto Adulto preta masculino médio Dois minutinhos para escrever Absoluto marrom adulto Só chamo mais uma vez Marrom absoluto Adulto Só chamo mais uma vez Categoria adulto preta masculino plana Edinaldo Silva, Nadine Nade, Rio do Norte Música 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 Encerrado a descrição do Absoluto Marrom Adulto Marrom Adulto Marrom masculino médio pesado Música 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 Campeão, Pablo Cisney, MG, vice-campeão Altran Júnior, Grês Fortaleza, terceiro lugar, Lucas Amorim Encerrado Encerrado as inscrições do Absoluto Marrom Encerrado as inscrições do Absoluto Marrom Música 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 Caio, quando conversar avisou um praxa feita, por meio que ringue de tal, o Valver. Caio, quando conversar avisou um praxa feita, por meio que ringue de tal, o Valver. Caio, quando conversar avisou um praxa feita, por meio que ringue de tal, o Valver. Caio, quando conversar avisou um praxa feita, por meio que ringue de tal. Caio, quando conversar avisou um praxa feita. E aí